Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu tô bem e hoje bora matizadora, máscara matizadora chocolate da Sunline. Nunca apliquei essa máscara em si, tá? Ela tá meio sujinha aqui por fora, porque eu fiz um teste na minha tia, mas eu mesma não usei em mim. Pra quem não sabe, eu estava com um tonalizante deles, né? Vermelho, cereja. É que não tá aqui o potinho, eu tô procurando, mas não tá. E aí já saiu, né gente? Vocês podem ver, ó. E depois disso eu ainda pintei com uma outra cor aí, vermelha também, mas de outra marca. Pintei mesmo, mas também já saiu, ó. E olha só, sai tudo, tá meio avermelhado ainda, lógico, alguns pontos, mas já saiu, como podemos observar. Então, é momento de aplicar o novo tonalizante. E como eu tenho esse chocolate, eu quero muito ver como que ele fica, porque o meu cabelo antes era chocolate, né gente? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada. Aqui diz, a recomendação é usar luvas pra mão não ficar manchada, mas eu sou muito rebelde, não sigo os demais. E assim como eu fiz com vermelho, é o que eu vou fazer com esse chocolate aqui, gente. Sem pudores. Vou aplicar mecha por mecha. A minha mecha tá um pouco úmida, por quê? Porque eu fui desembaraçar o meu cabelo pra facilitar a aplicação, tá? Eu tirei as tranças hoje, eu estava com tranças de jumbo, sabe? E aí eu tirei hoje, quer dizer, ontem, e aí eu já estou aqui para cuidar desse cabelo. Vale lembrar também que essa é uma máscara matizadora, né? Hidratante. E assim, no meu cabelo super funciona essa hidratação que promete, gente. Sempre que eu tiro, deixa meu cabelo bem maciozinho. E ela, eu acho ela uma das mais cheirosas. Porque eu já usei bastante máscara matizadora nessa vida. Conforme vai caindo aqui, eu vou dando uma limpadinha. O fundo dela, que eu já percebo aqui na mão mesmo, não é a avermelhado. Tô dizendo isso por quê? Porque tem muitos achocolatados, achocolatados é ótimo? Enfim, matizadores e tudo de chocolate, que o fundo é avermelhado. Essa era uma das maiores reclamações que eu tenho nos comentários, dizendo assim, ah, eu sempre tento, mas fica o fundo avermelhado. Esse aqui dá pra perceber que não é o fundo avermelhado, tá vendo? É bem mais amarelado, assim, ó. Não é o fundo avermelhado, então isso vocês não vão correr o risco. Bom, como vocês podem ver, é bem rapidinho. Depois eu vou em outro espelho, só dá uma olhada se pegou bem, assim, atrás e tal, eu dou uma abertura nas mechas. Mas enquanto isso, por enquanto, aliás, ó, está bem... Sempre abre o cabelo. Gente, é lógico que eu estou acelerando essa parte aqui pra vocês, mas eu preciso contar. Aqui tá dando 4 minutos e 20. Ou seja, já fiz um lado em 4 minutos, digamos assim, né? Já tô acabando esse lado. Então, eu julgo aí que por uns 15 minutos você já fez seu cabelo todo, tá? Porque, logicamente, vai dependendo do tamanho do seu cabelo. Meu cabelo é médio, né? Ó. Ele pega um pouquinho abaixo do peito, assim. Ele é médio e muito cheio. Eu tenho muito cabelo. Mesmo ele estando curtinho, é muito cabelo. Tipo assim, não importa o tamanho dele, porque ele sempre é muito cabelo. E eu acredito que em uns 15 minutos você aplique todos. Não que esteja com pressa, alguma coisa, mas só pra gente ter uma noção de tempo, tá? Ó. Agora eu só vou dar uma olhadinha aqui por dentro pra ver se não faltou nada. Mas já veio que cobriu bastante, né? Ó. Ó, sempre olhar. Tá vendo que aqui tem um vermelho aqui, ó. Isso que eu tô aplicando mecha por mecha e dando aquela enluvadinha. enluvar isso aqui, gente, ó. Enluvar a mecha. É como se fosse uma hidratação mesmo. Bom, já apliquei esse lado. Eu só vou massagear pra caso tiver alguma parte sem produto. Pegar, né? Mas já está aplicado. Deu 5 minutos e 50. Quase 6 minutos. Agora vamos aplicar desse lado aqui. E eu volto com ele aplicado pra não ficar também cansativo pra você. Já volto. Olha a minha mão. Pronto, gente. Os dois lados do cabelo eu já apliquei o produto. Agora eu venho com um paninho aqui pra tirar o que pingou fora. Mas não tem muito não, ó. É mais a minha mão, né? A minha mão... Eu não sei se é verde, se é amarela. Tô me sentindo fiona, basicamente. Olha isso, gente. Usem... O pigmento disso aqui, né? Usem luvas. Usem luvas, meninas. Não façam o que eu faço. Façam só o que eu digo. Mas está aqui. E aí, gente? Luvas não no respeito. Porque eu tenho pavor de luva. Me dá agonia, tá? Isso é um toquezinho básico. Mas o tempo de agir eu respeito totalmente. É óbvio. E aqui diz que 5 minutos já tá bom. Então, eu vou dar uma esperada esses 5 minutos, tá? E aí, vou retirar e mostro pra vocês como é que ficou. Mas, ó, eu apliquei bem, bem, bem mesmo. Vamos ver. E, ó, esse daqui. Não sei se eu mostrei direitinho pra vocês. Mas é esse aqui. Digo por quê? Porque eu já vi duas embalagens diferentes. Essa e uma outra, que eu acho que é antiga. Então, é esta daqui. Tá bom? Voltei, galera. Estou ensopada aqui porque, enfim, acabei de voltar mesmo do banho. Minhas mãos estão assim, novamente, usam em luva. Mas isso aqui é fácil tirar, gente. Eu só pôo uns negocinhos aqui que saem. Bom, meu cabelo ficou dessa forma. Não está finalizado. Não está nada. Como eu falei, eu acabei de sair do chuveiro, tá? E, ó, eu dei uma hidrataçãozinha nele. Aqueles 3 minutinhos, sabe? Debaixo do chuveiro. Só pra dar um upgrade. Porque a hidratação que ele faz no meu cabelo já deixa o meu cabelo bastante hidratadozinho, assim. Eu quis potencializar porque eu estava com tranças uns 8 dias, mais ou menos, né? Então, eu quis dar uma potencializada, cuidar do meu cabelo, tratar ele. Mas, ó, ficou dessa forma, gente. Saiu até que bem avermelhado, né? Que vocês podem ver. Mas ainda está um pouquinho mais perto do que estava. Ficou um tom de chocolate. Ficou. Cobriu bem. Tá? Essa parte que está descolorida, né? Lógico, porque meu cabelo é escuro e não ia cobrir. Um matizador não cobre. Cabelo escuro, né? Ó. Gente, eu gostei. Gostei. Vou voltar com o meu cabelo já finalizado aqui. Não vou mostrar a minha finalização porque eu vou gravar um vídeo à parte para vocês, tá bom? Então, eu volto aqui com o cabelo já finalizado. Quis mostrar ele todo molhado para vocês. Para vocês terem uma ideia sem sair do chuveiro como que fica, mais ou menos. Mas, em relação à cobertura, eu só tenho a elogiar. Está muito bem. Muito bom, quer dizer. E é isso. Já volto, gente. Mãozinha dos Cipsons para vocês. Voltei, gente. Confesso que estou voltando, gravando, né? No dia seguinte. Porque até eu secar meu cabelo e tudo mais, demorou. E aí, resolvi mostrar para vocês hoje, né? Dia seguinte. Bom, a cor ficou dessa forma, ó. Gente, ficou um chocolatado mais avermelhado um pouquinho. Mas, porque eu já tinha pintado de vermelho. Lembra que eu falei para vocês, né? Não é o fundo do matizador em si. E, ó, gente. Mas, eu gostei. Ficou um chocolate. Ficou mais do chocolate do que do vermelho. E, dessa forma, está, gente. Essa cor que ficou, ó. Ele tem ainda umas nuancesinhas do vermelho que eu estava antigamente, né? Antes de pintar... De matizar para o chocolate. Mas, ele cobriu muito. Olha a cobertura disso. Gente, ficou um tom muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu, pelo menos, fiquei apaixonada nesse tom aqui, hein? Ó. Bom, eu gostei bastante. A cobertura é muito boa. Vocês viram como meu cabelo estava antes. Se não viu, dá uma voltadinha. E a cobertura, gente, surpreendeu, viu? Porque eu achei que não ia cobrir tão bem, não. E cobriu bastante. Acredito que se eu não tivesse pintado realmente de vermelho antes, ia ficado perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Em relação ao tom chocolate. Mas, esse tom aqui já me agradou e muito, viu? Ficou bem bonito. Conforme vai passando os dias, eu vou mostrando para vocês. Pessoalmente, está um pouquinho mais escuro do que na câmera, inclusive. Tá? Mas, é um tom que eu gosto bastante, que eu pretendo usar por um bom tempo. E, bom, rendeu bastante a aplicação. Dá para aplicar novamente, tá? Então, assim, eu tenho bastante cabelo. Bastante cabelo. E, ainda assim, rendeu bastante. Então, compensa. Compensa muito. Se você está na dúvida, compensa. Bom, é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidades daqui, você recebe daí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.